Muito bem se falando sobre uma nova versão do Playstation 5, o que a gente conhece como Pro, mas segundo um grande nome da indústria, algumas publishers e estúdios não parecem tão confiantes assim nessa nova versão do console. Serão muito bem-vindos a mais um vídeo do Cove Infinito, eu sou Ariel, mais um daqueles assuntos de mercado pra vocês, porque temos aqui uma matéria que fala sobre o Chris Dringa, né Adeptecos? Quem que é o rapaz? Chris Dringa que fala pela GameIndustryBiz.biz, um dos grandes sites aí que trabalha muito bem, que entende muito do bastidor, da indústria no geral, do funcionamento do que está atrás da tela, o que produz os jogos pra você apertar os botões. Sim, mas antes da gente falar do que ele disse, que na verdade é um assunto que tem muita coisa legal, e tem uma outra matéria que também a gente vai dividir em vídeo, né, pra vocês poderem entender cada assunto de forma separada, que vem em seguida desse. Vai sair esse vídeo, vai sair mais um, com outras falas do Chris Dringa, que conversou com pessoas da indústria que trouxeram pra ele de forma anônima algumas coisas, alguns pensamentos que até então a gente não conseguia imaginar, e é interessante, porque o Chris Dringa é um jornalista muito renomado, ele não falaria uma parada dessa à toa, ele fala porque realmente ele ouviu a respeito disso, de pessoas que são importantes pra ele e pra indústria, né. Mas antes vamos falar da nuvem, porque a nuvem tem promoções! Quando é que a nuvem não tem promoções, não é mesmo? Sempre tem, sempre que você entrar na nuvem vai ter promoção, e tá rolando o lançamento do jogo da Princesa Peach, que eu tô jogando, muito legal, e tem desconto de R$20,00 com o cupom PITCH20, é só você chegar aqui, copiar e usar. Também tem Dragons Dogma, lançamento, tem Tales of Arise por R$77,45, um jogo de RPG enorme, muito bom, tem review aqui no canal, você pode acompanhar. Tem Skylar Nexus também com 80% de desconto, esse jogo é muito bom, tem review do João no nosso site. Elden Ring também com promoção, jogos da Warner, da Bethesda, da Devolver, da CI Games, como o Lords of the Fallen, e pré-vendas, ou seja, tem tudo. Tudo tem na nuvem com condições de pagamento e valores incrivelmente da hora, Depté. Exatamente, sempre tem um jogo que cabe no teu bolso. Sim. Vamos lá então, a gente vai puxar aqui com a matéria da Eurogamer, que juntou o que o Chris Dream falou, mas foi tudo num podcast que o Chris Dream participou, e eles falam o seguinte aqui, o propósito do Playstation 5 Pro vem sendo questionado pelos estúdios. Os estúdios estariam confusos com a existência do Playstation 5 Pro. Isso é um pouco estranho, porque todo mundo espera que o Pro vai existir em algum momento, e a gente está na metade da geração, né? É, mais ou menos. É porque é a segunda vez que isso vai acontecer. Segundo o que a gente imagina, quando rolou isso na geração passada, era pra corrigir uma grande defasagem nos consoles, que a tecnologia hoje avança muito mais rápido do que avançava no passado, certo? Então, essa correção precisava ser feita. Mas isso virou um produto. De uma certa forma, isso gera também expectativa de compra, demanda e tudo mais. Logo, vai ser impossível os caras não fazerem mais. É o que eu imagino, tá? Mesmo sem a necessidade, acabaram fazendo, você quer dizer? A cada ano, a tecnologia, ela evolui mais rápido ainda do que os anos anteriores. Então, esse tipo de correção sempre vai ter que existir a partir de agora. Entre muitas aspas, tá? Eu não concordo com isso. Eu não acho uma boa. Mas, eu entendo que os caras estão fazendo por esse motivo também. A gente não tá dando a benção, apenas comentando. Bom, a matéria diz o seguinte. A Sony ainda não anunciou oficialmente o PlayStation 5 Pro, mas diversas informações sugerem que ele é real. Ao longo dos últimos meses, várias fontes, incluindo as primeiras a falar do PlayStation 5 Slim, que no caso foi o Tom Henderson do Insider Gaming, descobriram detalhes que apontam para a forte possibilidade da Sony lançar em 2024 uma versão mais poderosa do seu mais recente console, algo que, previsivelmente, está a gerar divisão entre os jogadores. De acordo com o Chris Dring, do Game Industry, que esteve presente na Game Developers Conference, que é a GDC, a existência de um PlayStation 5 Pro tá despertando confusão entre os trabalhadores da indústria, os profissionais da indústria, que não entendem o objetivo da Sony para uma versão mais poderosa do seu console atual. O Dring disse que, em suas conversas na GDC com diversos criadores de jogos, eles não estão tão empolgados com o PlayStation 5 Pro porque eles não sentem que precisam dele, especialmente porque ainda não tiraram total proveito do PlayStation 5 normal. Abre aspas para o Chris Dring. Os criadores não parecem mesmo sentir que precisam dele, pelo menos aqueles com quem eu falei. Muitos sentem que nem sequer estão tirando o máximo do PlayStation 5 atualmente. Foi a mesma coisa que a Eurogamer escreveu. Nas suas conversas, o Dring descobriu o sentimento de que o PlayStation 5 Pro não ajudará a indústria a crescer, especialmente porque, devido à pandemia, existe a sensação que essa geração ainda nem sequer começou a sério e já estão a pensar numa versão mais poderosa do console. Para os criadores de jogos, apostar em ideias originais e criativas para a software é mais importante, mas a Sony certamente terá informações que motivam a apostar no PlayStation 5 Pro, segundo os pensamentos da Eurogamer. Eu acho que esse pensamento de que eles ainda não tiraram proveito é muito real. Basta ver o Dragon's Dogma, que não é um primor técnico, não é um primor gráfico e ele não roda bem no PC que a gente tem, tá ligado? E quando eu falei sobre acostumem-se com os 30 FPS, não é bom acostumar com isso, mas acostumem-se para vocês não ficarem passando raiva toda hora que tem um novo videogame. Na minha visão, o que era fraco eram os consoles, mas depois de tantos jogos que não foram bem portados e que sempre chegaram mal, mas depois acabaram melhorando, como é o caso do Star Wars, que eu ainda não testei como é que ele está agora, por exemplo, começa a parecer que os videogames aguentam, mas os produtores estão com dificuldades. E parece esse o caso aqui, né? É, a gente vê jogos com dificuldades rodando nas melhores placas da atualidade. Então, não tem como um console chegar no mesmo nível de um PC de alta qualidade. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. E nunca vai ter. Porém, logo, é lógico você pensar isso, que o problema não está, talvez não esteja, alguns podem ser que sim, mas não é a maioria que está presente no hardware. O problema não está no hardware. E isso pode, desde ser uma otimização ruim, uma otimização que não deu tempo de fazer, enfim, aí a gente pode discutir várias coisas. Mas a presença de um videogame mais avançado, se você começa a imaginar que os videogames mais avançados vêm para poder suprir uma necessidade que os consoles atuais não conseguem, mas que prometeram no início da geração, que era, de repente, vai rodar 4K a 60fps. Tá ligado? Sim. Você começa a imaginar que os consoles podem ter mais hardware e ainda assim não conseguir entregar. Tá ligado? Então, começa a ficar... Por mais que, pô, beleza, vai ter essas novas tecnologias do PS, CSR, que também funciona como uma IA para poder diminuir a resolução e aumentar... Podendo aumentar o FPS. FPS, aham. Cara, e a gente vê que o DLSS também existe e é bom, o FSR e tal, e não conseguem entregar. Então, você começa a ter dúvida de tudo, cara. É, a minha dúvida também é essa, se o PlayStation 5 Pro existindo, a cobrança em cima dele seria de entregar o que a PlayStation está dizendo, né, que vai... O que a PlayStation está dizendo, não, que a PlayStation pode dizer, porque os rumores apontam para isso, de que ele é para entregar uma resolução mais alta com mais FPS. no fim das contas, nem ele conseguir ficar mais evidencializado, mais evidente, de que o problema é na fonte, né, onde produz o jogo, porque não importa, é... Importa para a PlayStation, né, mas não importa para... Para o jogador final, no sentido de você ter um videogame mais forte, se só a PlayStation conseguir fazer os jogos rodarem a 60 FPS, e a gente está vendo que a PlayStation, com o time da... Pelo menos do... Que trabalha com a última... com a Desmond Engine, eles estão tendo uma vantagem, eles estão conseguindo trabalhar bem nessa engine, inclusive a gente está com o Forbidden West aqui no PC, e essa versão realmente está muito boa, deve ter vídeo em breve para vocês aí. Essa versão está muito boa, foi feita pela Nixis, e a Desmond Engine parece ajudar nessa otimização, deve ter alguma coisa nela que os caras fizeram que ajuda nessa otimização. Mas os outros jogos de outras publicadoras não conseguem alcançar isso no mesmo videogame. A gente está vendo ao fundo, por exemplo, o gameplay do Final Fantasy, que a gente utilizou para o teste... Mas a Nixis é da Sony, né? Isso, então, eu estou dizendo que... A Nixis estão trabalhando internamente, eu acho mais fácil também de fazer esse corte. Sim, mas a gente vê no caso do Xbox com a Bethesda, não foi, né? Mesmo depois de muito tempo que a Bethesda era deles, né? Então, o que eu quero dizer é, não adianta muito para o mercado se só uma empresa conseguir fazer, e ainda dependendo do jogo, porque no caso do Ronin, mesmo sendo o PlayStation e estando junto com eles debaixo da asa, o Ronin é próprio, apesar de ser de uma publisher terceira, não alcança alcança a excelência. E uma desenvolvedora de terceiras. Uma desenvolvedora de terceiras e uma publisher interna, porque a PlayStation é quem publica, na verdade. Não alcançou o que precisa, né? Então, tipo, não adianta você ter mais hardware para tirar das costas do produtor a responsabilidade de você ter que deixar o jogo mais leve se você não está conseguindo fazer isso nem no PC onde tem muito mais hardware, tá ligado? O PC está sofrendo o tempo inteiro. Já é comum que o PC sofra é um pouco. Os estúdios, por algum motivo, acabam deixando o PC um pouco de lado. Mas nos últimos anos, o Steam foi ganhando cada vez mais notoriedade, cada vez mais importância e muitas empresas estão olhando para ele de uma forma muito diferente. Então, se preocupam também em ter uma versão boa para o PC. Tanto é que o Xbox nas suas versões de PC sempre são excelentes. A PlayStation está sempre tentando alcançar essa excelência. Nem todos os jogos alcançam, mas muitos deles depois passam por mudanças e alcançam também, melhores que no videogame. Então, cara, não adianta ter mais hardware. Isso é o que eles estão tentando mostrar. As empresas mesmas falando com o Chris Dring, a gente não sabe quantas empresas foram, não sabemos quais empresas foram, mas ele dá a entender em outra matéria, que pelo visto são as mesmas empresas, que ele falou com empresas de grande escalão e de menor tamanho. Não de baixo escalão, mas de menor tamanho. É, e isso é outra coisa que precisa ser também, né, tipo, vista. Quem, com quem que ele falou? Porque existem empresas que estão trabalhando muito bem e que fazem independente, tipo, a geração começou agora. Então, full, total, geração, a maioria ainda não desenvolveu. Tá ligado? A maioria dos jogos que a gente viu saindo, a grande maioria desde 2020 pra cá, não é nova geração. Mas os que saíram que são full geração recentes, né, a gente, por exemplo, Roninfo, Rebirth, Dragons Dogma, fala mais algum aí. Eu acho que Spider-Man também. O Spider-Man, o Bannisher também foi full de nova geração, por mais que seja um estúdio menor. O Jedi. O Jedi, todos eles têm problemas. Tem problemas, você falou. Todos eles têm problemas, é. Sim, sim. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Não adianta, né, tipo, só olhar para outros videogames de nova geração. Antes a desculpa era essa, né? Eles estão tendo que fazer jogos multigeração. Acabou essa desculpa. O que eu quero dizer é que o recorte ainda é pequeno, né? Então, tipo, quem são os desenvolvedores que falaram que não precisa? Porque às vezes, eu tenho certeza que tem empresas que talvez poderiam trabalhar melhor com hardware melhor. Porque isso daí... Isso eu acho que pode... Isso é real, né? Mas não adianta ser uma parcela pequena, né? Então, não. Eu acho que não é uma parcela pequena. Mas eu também não acho que é uma parcela maior... Talvez não a maioria. Mas eu acho que é uma parcela... Deve ser uma parcela relevante. A gente sabe que um... Desenvolver pra um PC, por exemplo, com jogos... Ele pode ter uma liberdade muito maior. Claro que sempre tem as camadas, né? O PC tem... Grandes variedades ali de você disponibilizar isso pro jogador. Um cara que tem uma placa muito ruim, um cara que tem uma placa muito melhor e tentar fazer o máximo de equilíbrio possível pra todo mundo se dar bem. Mas um console hoje, em quatro anos, se a gente ver o lançamento de um mid-gen, em quatro anos, a defasagem hoje é muito maior do que era antes. É, mas nesse videogame em específico ainda não aconteceu. Isso! Por isso que eu tô falando. O recorte é muito pequeno pra você falar sim ou não, sabe? Ok. É, ficou... Entendi. Ficou em aberto, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente já falou isso em vídeo também. Não adianta você lançar esses novos videogames também pra tirar o máximo proveito se você precisará manter o desempenho nos videogames atuais. E se existem empresas que estão falando olha, nós não tiramos proveito ainda, quer dizer que é possível você entregar jogos com melhor qualidade visual e desempenho. Então, acho que... Claro, a Playstation não vai deixar... A gente já viu jogos na geração passada melhores do que saíram dessa geração. Então, você sabe que é possível, pô. Em desempenho, em gráfico, em tudo. Em tudo. É, eu acho que são poucos exemplos, mas tem, né? Tipo, The Last of Us é um grande jogo, bonito pra caramba. O próprio Horizon. Horizon, é. O Horizon no Playstation 4 é um milagre, né? Mas são... Fora da curva, né? São pontos completamente fora da curva. Tanto depois o Burning Shore já não foi mais o Play 4. Mas eu acho... A gente acha que é fora da curva porque eles não estão trabalhando muito bem. Então, tipo, o que deveria ser normal os outros... O que deveria ser normal acaba sendo extraordinário. É difícil, cara, porque a gente tá tratando de empresas gigantes, né? Sim. Vamos citar de novo a Bethesda com Starfield no Xbox. Eu acho que eles teriam condições totais de levar pra uns 60fps no console. A Square Enix com Final Fantasy. Você tem um modo desempenho que ele é muito feio. Isso é muito zoado pra empresa do tamanho da Square. Você tem o Dragon's Dogma da Capcom que precisa explicar o que é o frame variável pra poder ter uma desculpa pra não lançar o modo performance. cara, o Ronin também, que por mais que exista um histórico da Koei, cada novo jogo é uma nova oportunidade de evoluir. A Koei até agora nada, tá ligado? Então, tipo, a gente... Nós como jogadores e consumidores, principalmente, porque o jogador pode receber o jogo dos pais, pode receber o jogo, sei lá, através de um serviço, mas consumidor tá pagando pelo jogo e tal, você aceitar isso e talvez o sentimento que tá ficando é normal. Não vou mais esquentar a cabeça com isso. Isso não pode, tá ligado? É, vira choro, é. Eu acho que quem gostou do Dragon's Dogma, por exemplo, não aceitar que reclamem do desempenho é uma coisa tão caída. Então, não parem de reclamar sobre desempenho. Não parem de reclamar por conta de um modo performance que cai de FPS. Não parem de reclamar de um modo performance cheio de blur, como é o caso do Final Fantasy. Reclama! Você tem que reclamar mesmo. Talvez comprar depois, tá ligado? Porque é pra isso que é assim que os estúdios vão entender que eles estão no caminho errado. E aí, um PlayStation 5 Pro faria sentido porque daí já tirou o máximo da máquina, tá ligado? E eu acho até que é um termômetro muito importante e um motivador. Porque se o cara tá fazendo e ele tá vendo que não tem nenhuma manifestação contrária, ele vai falar assim, poxa, dá uma zona de conforto ali, vou relaxar. não preciso fazer porque o pessoal tá aceitando. Você não acha que isso aí já não tá acontecendo com os jogos que saem e precisam arrumar depois? Eu não acho impossível. Eu não acho impossível. Eu realmente não quero acreditar porque se eu acreditar nisso, aí só vamos pensar que tem safado na indústria do videogame e não é isso que eu quero que exista. Eu também não quero acreditar. Não, mas você vê, se um cara faz um produto que ele sabe que não é bom e ele não vai melhorar porque ele sabe que as pessoas não vão reclamar, pra mim, esse cara é safado. É um pouco de sacanagem. Um sacanagem. E isso daí, eu não quero acreditar nisso. Eu espero que não seja isso. Mas duvido que exista em algum um ou outro, não duvido. Mas é ruim, é muito ruim. Por isso que, ah, pô, McDonald's, o Ariel pediu um lanche, não veio o lanche dele, não veio o lanche certo. Só que ele não sabia que ele tinha pedido o lanche errado. O Ariel é maluco. Verdade. Ele olhou no negócio e falou, pô, mas peraí, acho que eu pedi errado mesmo. É que eu tinha pedido, eu tinha colocado um lanche e aí apareceu uma sugestão que era do combo. Eu falei, será que na hora de eu apertar pro combo ele me sugeriu outro sabor, outro lanche? Então talvez o erro tenha sido meu. Mas na descrição também tava bem esquisito, era tudo sigla. falei, ah, não vou reclamar. E aí a gente tava sem tempo, tá ligado? Exato, tava sem tempo porque a gente foi no dia do podcast do Kaká. E aí ele falou assim, pô, mas aí depois no final deu um estalo nele e ele falou assim, caramba. Aí ele perguntou pro atendente e veio errado. É. E veio errado. E ele reclamou e eu acho que ele tá certo porque ele pagou, ele pediu certo, ele achou que tava errado, mas ele tava certo. E aí a moça falou assim, não, pode deixar que eu vou te dar outro lanche. Ele, agora eu não quero porque a gente já tá atrasado. Mas ele deixou a reclamação dele pra que isso não ocorra mais. É. Tá ligado? É assim que eles vão aprender. E a gente espera que não ocorra isso nunca mais. Exato. Então, pô, é uma coisa meio besta, né? Ah, comida, McDonald's e tal. Mas, mano, todos os produtos que você compra, caso ele não entregue o que ele prometeu, é seu direito reclamar. Sim. É seu direito porque você gastou o teu dinheiro. Não é porque você gosta muito do produto que você não vai reclamar se ele tem algum defeito. E se alguém... Você tem que reclamar. E se alguém disser... Se você, sua reclamação é válida, né? Se alguém disser que você tá sendo... Estamos partindo do princípio que todas as reclamações são coerentes, né? Se alguém disser que você tá chorando, ignora. Se lasque, tá ligado? A palavra certa é foda-se. Porque não é justo querer que alguém aceite uma parada que tá contra o que todo mundo diz que seria o ideal, né? E quando a gente fala, por exemplo, aqui num vídeo e eu vejo muito comentário bizarro de que você acostuma com 30 FPS e tal, é porque se o cara comprou o jogo e a gente ficar só martelando os 30 ou 60 FPS, o cara pode não se divertir por isso. E aí é outra história. O jogo, às vezes, ele é bom, como é o caso do Dragon's Dogma, e ele... O cara já comprou, ele tem que ver o motivo dele se divertir com o jogo. Não ficar mais só martelando o desempenho, mas ele tem que ter a consciência que mesmo ele se divertindo, o desempenho é um motivo pra ele reclamar. É por aí. Por isso que a gente sempre fala, aqui você encontra o lugar pra te fazer pensar. Agora, se você vem com o pensamento pronto, aí é outra ideia. Outra analogia meio idiota também, eu adoro fazer isso, a gente tava jogando bola lá num campo que eu e o Ariel somos sócios, num clube, e a bola tava ruim. A gente deixou de jogar? Não. A gente deixou de se divertir? Não. Mas o que aconteceu no final, cheguei lá pra moça que toma conta lá das paradas, e falei, essa bola é muito ruim. Se possível, avisar a diretoria, tem um rapaz também que é da diretoria lá, e eu falei com ele, fala com a diretoria pra comprar uma bola melhor, que a gente paga mensalmente. Então, é direito que eu tenha o material necessário pra poder me divertir do jeito que eu espero que seja assim, o jeito que eles prometem que seja. Esse exemplo pode cair pra serviço, se você pagar mensalmente, tem alguma coisa que não tá chegando do jeito que você quer, você pode reclamar também. Mas não precisa trocar bola não, fiz vários gols, tô chutando bem aquela bola, aquela bola tá boa. Um abraço, até o próximo vídeo do Cube Infinito. Luque, não vai nem dizer que foi isso mesmo que aconteceu? Pô, obrigado. Valeu! E aí